Suave na live, tropa, Ander do canal, você criando brabíssimo aqui, voltando com o Batmaster no canal você criando, rapaziada Antes de começar a live, resolvi gravar esse videozinho pra você que não baixou esse jogo aqui ainda, que é levíssimo Tá tomando conta aí, rapaziada, tá? Na Steam, porém ele não é só pra Steam, tá, rapaziada? Ele é pra multiplataformas, tá? Ions, Android e os caramba 4 e PC, tá? Por isso que eu coloquei, roda até em Walkman, rapaziada, tá? Este jogo, rapaziada, ele roda com menos de 1GB de memória RAM Vamos mostrar direito aqui pra eu ter certeza se é isso mesmo que eu tô passando pra você, tá? Desde já, já peça o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações, tá? Live de segunda, sexta, live de segunda, sexta, a partir das 20h, já já tô começando uma live aí pra nós aí E resolvi estar gravando esse video aqui rapidinho pra vocês aí, dar essa pedradinha aqui, deixar o seu like E compartilhar com seus amigos também, tá? Não esquece, se inscreve aí Brabo demais, rapaziada, vamos ver o que precisa aqui, ó Precisamos aqui de 4GB de memória RAM Brabíssimo, tá? Uma placa de vídeo aí de 256MB, que isso aí hoje em dia é uma novidade, né? E requer 1GB de espaço livre Nem precisa de processador, tá? Tá ali um E, um Core 2 do E600, não, 6600, ou um AMD X3, Phenom Eu falei certo? É que eu leio, mas é porque eu já sei a informação e eu tô querendo ler ali Rapaziada, brabo demais, rapaziada Baixa o jogo, tá? Baixa no seu celular aí da época da pedra, seu computador da época medieval, tá? Enfim, roda em qualquer computador mesmo, tá, rapaziada? Posso ser que eu traga aí um computador daqueles branquinhos lá Sabe aqueles branquinhos? É difícil achar hoje em dia Mas tá voltando a época, né, rapaziada? Os gabinetes, as placas de vídeo Minha placa de vídeo É... Minha placa de vídeo Não vou nem mostrar aqui Vocês vão falar que eu tô me exibindo, tá? Rapaziada, é isso aí Vídeozinho curtinho pra você baixar o jogo Eu vou deixar a demo aí pra você dar uma assistida Aí o jogo é bem bacana, tá? Tá dominando super FPS bem alto, tá? Não... É... Coisa negativa É os... De vez em quando dá umas quedas aí e tal, né? Porque o ping fica muito alto Mas o jogo em si roda liso, tá? Tem um vídeo aqui em cima também Ensinando você que tá começando agora também Se você quiser tá vendo, tá? E vou deixar um card também no final do vídeo Pra você tá vendo aí a nossa playlist do Combat Master Aí você entra lá e vai pesquisando o que você quiser aí Tá? Pra você que tá iniciando E pra você que já é velhaco do jogo aí Traz suas informações, seu conhecimento aqui pro canal Você querendo, tá bom, rapaziada? Foi um vídeozinho bem curto aqui Pra você baixar o Combat Master Fazer parte dessa liga nova aí Que nós estamos baixando Rapaziada Melhor FPS que roda no PC atualmente E... Android Ions Walkman Micro-ondas Panela de pressão Não, panela de pressão não tem, né? Não tem como Rapaziada É isso aí Valeu, até o próximo vídeo Fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri